E mais de 300 bateristas se reuniram em uma belíssima apresentação no fim de semana no centro da capital. A orquestra de baterias faz parte da Maratona Cultural de Florianópolis e reuniu uma multidão. Veja na reportagem de Luiz Salviato. Se uma bateria já faz um barulhão daqueles, imagine mais de 300 juntas, tocando ao mesmo tempo. Para ser mais exato foram 350, o que faz dessa a maior orquestra de baterias da América Latina. Felizmente batemos o recorde latino-americano de bateristas tocando ao ar livre juntos. E tivemos 490 inscritos, 350 compareceram e é isso aí, essa festa bonita aí. Geralmente no show de rock o espaço reservado para bateria fica mais lá para o fundo do palco, meio escondidinho. Bom, já deu para perceber, né? Que não é o caso aqui hoje. Em que palco no mundo caberia tantas baterias? Quase todo o largo da catedral foi ocupado pelos instrumentos. E olha só o resultado. Que visual! Bonito de ver, né? Ver e ouvir. Um espetáculo de som e sincronia. Ficou ainda melhor com a chegada em cortejo do Codes de A e D, um bloco de percussão formado só por mulheres. A esperança foi maravilhosa quando chegou aqui e a bateria abraçou o Codes de A e D, né? Então foi uma emoção bem especial. Pais e filhos dividindo a mesma paixão. Ano passado a gente comemorou o nascimento dele. Ele nasceu no dia da orquestra. E esse ano com um ano ele veio. O pequeno filho baterista, a bateriazinha dele veio. Está aqui atrás da minha. Ele tentou tocar, mas ele estava com um soninho. E para terminar, como já está virando até uma tradição, eles tocam esse clássico do Queen. Está virando um verdadeiro hino entre os bateristas. É a maior orquestra de baterias da América Latina e a gente não está pagando nada para ver isso aqui. É uma qualidade ótima, é muito bom. Que legal, né? Que espetáculo aqui em Florianópolis, hein? Que edição. Quinta edição, né? Um sucesso total, né?